Olá, estamos começando mais um Pergunta ao Dr. Franco e vamos para a pergunta de hoje. Dr. Franco, o Afonso Bernardo de Cotia pergunta, qual o limite de horas extras que eu posso fazer em um dia? Se eu fizer horas extras sempre, elas deixam de ser eventuais? Afonso, no Brasil desde a década de 40, nós temos as normas trabalhistas regidas pela CLT, com solidarização das leis do trabalho, e visa o que? Proteger o trabalhador. Assim, a CLT permite que o trabalhador faça constantemente, habitualmente, até duas horas extras por dia. E, eventualmente, ele pode fazer, em caso de serviços inadiáveis, quatro horas extras. Se você fizer duas horas extras constantemente, pelo prazo, vamos dizer, de um ano, o empregador não poderá suprimir unilateralmente essas horas extras, sem que haja uma indenização correspondente. E se você tem alguma dúvida, envie para jornalismo.com.br e acompanhe os programas no youtube.com.br. Até breve.